Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver Karen, é você? Nós seríamos amigas de coração, mas isso acabou também Oi amiguinha, eu acho que você bateu na porta errada, mas assim, por acaso é uma loira, de trança, que adora azul e vive cantando Ih, não conheço ninguém assim não, pergunta pra minha vizinha No Brasil? Sério? Será por quê, né? Ih, você é doidinha Tem o Netflix, tem videogame, tem uns jogos bem massa, eu vou te mostrar um Tchau, tchau 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 E aí, gostou? Tá, agora me deixe dormir, vai Por favor, me escuta Todos perguntam sem parar E me encorajam para te dizer Mas espero por você Mas espero por você Me deixe entrar Só temos uma outra O que vamos fazer Temos que decidir Você quer brincar na neve Pode ser um castelinho de areia? Pode ser um castelinho de areia?